A Dona Morte prendeu sete pessoas e só vai ter um sobrevivente, já que um por um as pessoas vão sendo eliminadas nos desafios que ela vai fazer. Nesse primeiro desafio, tão vendo esse baú? É isso aí. Sim. Pode pegar todos os itens. Então, todos estão vendo esse livro? Aí dentro desse livro tem cinco formas de morrer. Quem não conseguir morrer acaba perdendo o desafio. Lembrando que tem que morrer de todas as formas. Então começou, vambora! Tá aqui a gente tá em um deserto, né mano? Então a gente já pode tá morrendo sufocado aqui, né? É interessante, mas eu também quero encontrar alguns cacos. Como que eu vou morrer? Eu vou morrer sufocado. Será que morrer sufocado debaixo d'água conta? Eu acho que conta, né? Eu tô sufocado. Tá, realmente. Agora como é que a gente vai morrer queimado, meu Deus? Eu tenho que pensar de alguma maneira. Ok, afogado é muito fácil, mano. É só vir aqui, ó, e ficar de boa. A primeira já faz burrado, cara. Ah, tá sufocado! Não é afogado! Não tem problema, aqui a gente tem areia à vontade, cara. Tudo certo, velho. Ó, a gente não tem que morrer queimado, espetado e também a gente tem que morrer explodido, né? O primeiro é sufocado. Então, eu já vou fazer a seguinte coisa aqui. Será que isso aqui me dá dano? Será? É, aparentemente não me dá dano. Então, eu tenho que ficar aqui pra conseguir morrer afogado. Eu consegui aqui o primeiro, ó. Consegui o primeiro aqui. Já faz um buraco aqui e a gente já coloca essas areias aqui dentro. Aí, boa, boa, boa. Pronto. Primeiro, a gente já vai conseguir, cara. Pega os dois lados aqui e... Então, aqui, ó. Ok. Um já foi. Vai, sufocado. Uma areia, duas areias. Só esperar. Morremos já sufocado. Eu já vou me sufocar também. E vou marcar aqui no livro. Sim. Beleza. Olá, Paulinho. Fala, meu jovem. E aí? Já conseguiu se matar de alguma maneira, Paulinho? Mano, eu me matei, só que foi afogado, né? Afogado não conta, então... Então, beleza, então, Paulinho. Tenta morrer da melhor maneira aí, viu? Espetado, aqui tem cacto. Vai, 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 rápido. Vamos, cacto. Vai mais rápido. Boa. Achei lava, achei lava, achei lava. Eu posso morrer queimado. Tá, tá, tá. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Não tô queimado. Isso, isso, isso. Peraí, eu tava vendo aqui. Tem um cacto. Eu tenho que morrer pra sua primeira maneira, então. Tá, morre pro cacto. Morre. Antes que alguém venha. Olá, Levi. Oi, cara. Não tá muito bom, não, porque eu não tô conseguindo achar as coisas pra eu me matar, cara. Como você não tá conseguindo achar? Você não morreu nenhuma vez ainda, Levi. Eu morri sufocado pela terra. Olá, Problems. Olá, olá. Tô desesperado aqui, velho. Tá difícil morrer aí, é? Eu já morri doido, velho. Já morri queimado, porque eu achei lava e eu morri sufocado. Ô, louco. Você tá indo bem, hein, Problems. Tudo bem, velho. Opa, opa, opa. Achei a caverna aqui. Pode ser algo interessante. Aqui pode ter um esqueleto, cara. Pera, explodindo. Olha só. Mentira. Mentira, cara. Não, então tá bom, Problems. Eu acho que você vai passar dessa parte. Só falta dois, só falta dois, só falta dois. Vai. E pronto. Tá, agora eu consegui a segunda. Aí. Pronto. Espetado, moleque. Vai ser aqui, ó. Tá, ok. Consegui morrer. Olá, Rod Primata. Olá, Senhora Morte. Como você está? E como que tá aí nas coisas? Estou ótimo. Já conseguiu morrer de alguma forma, de alguma maneira ou ainda não? Eu já consegui morrer na parede e tenho o cacto guardado pra morrer mais tarde. Acho que você tá um pouquinho atrasado que as outras pessoas. Então, corra e morro mais rápido, viu? Tem lava. Meu Deus. Tá, mais um queimado. Falta, explodido e pra uma flecha. Eu em morte, tudo bom? Eu já ia te puxar pra cá, mas tudo bem, né? E aí, como que tá as coisas? É, eu acho que eu tô conseguindo. Mas tá um pouco complicado em encontrar as coisas. Qual que você já conseguiu já? Eu consegui queimado, espetado e sufocado. Hum, falta apenas dois, então? Sim, sim. Então, eu acho melhor você correr, porque senão você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Putz, meu Deus. Tá, eu tenho que... Tá, tá. Boa. Vim aqui pra te ajudar. Uh, obrigado. Então, eu tenho um desejo? É, tipo... Eu quero um cacto, eu quero um cacto. Você quer um cacto? Isso. Apenas um cacto? Pode ser. E uma areia. É, não. Nem precisa dar areia. Eu tenho. Cacto. Isso. Obrigado. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, mano. A morte acabou de me ajudar a morrer. Me mata, esqueleto. Pelo amor de Deus. Opa. Não sai, Zumbi. Não, 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 não. Não. Sai. Me mata. Me mata. Isso. 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 Olá, Sr. Problems. Então, quer dizer que você já terminou os desafios? Terminei, velho. Tá aqui, ó. Entregue, ó. Morri pro esqueleto, pra tudo, velho. Morri pra tudo. Perfeito, então. Você já é um vencedor. Tá, preciso de coisa pra poder fazer flecha. Ah, saqueador ali. Tá, vem cá. Me flecha. Agora. Não é que eles demoram, mas vai. Pronto. Ih, vou deixar meio que pra ser morto aqui por um esqueleto aqui, ó. Meu Deus, gente. Acerta em mim, cara. Vai, esqueleto. Tá difícil as coisas aí? Um pouquinho, cara. Falta qual pra você. Tá bem difícil achar lava. Você quer uma ajudinha? Seria de bom, muito bom grado. Então entra aqui nesse buraco que eu acabei de cavar. Seja feliz. Muito obrigado, morte. Eu já te falei uma vez, né? Ah, você pode me ajudar mais duas vezes. Você quer ajudar pra mais duas vezes? Eu quero. Eu só quero que você spawne aqui do nada assim, mano. Ou me dê também um spawn de creeper e um spawn de esqueleto. Só isso, mano. Nem quero muita coisa. Nem é muita coisa que eu quero. Posso te pedir uma coisa, então? Eu tô com medo, mas pode. O outro aqui é 10 vezes 54. É 540. Esse aí foi fácil. É só um spawnzinho. Nada de mais, nada de mais. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, se o do esqueleto ir também, mano? Se você quiser também embalar no do esqueleto... O do esqueleto... Tipo assim, você consegue minerar aqui e craftar. Se você entregar esse item pra mim em menos de dois minutos, eu faço esse spawn de creeper. Pode ser? Ok, mas eu posso pegar com os blocos que tem aqui. Exato. Claro. Eu vou querer que você crafte um vidro. Só isso. Ok, 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 ok. Eu acho que eu consigo. Calma, o que é isso aqui? Não, isso aqui não dá certo. Ai, meu Deus. Falta só apenas o creeper pra você? Apenas o creeper. Apenas o creeper? Olha, eu já tô com o rodo de creeper aqui na minha mão. Eu vou fazer um desafio pra você. Você vai ter que me passar uma cantada e caso eu goste, você vai receber o seu creeper. Você gosta de redstone? Gosto, por quê? Porque você ativou meus sentimentos. Por que não colocar dois creepers aqui? Que isso, me ajudou muito. Bora! Seja feliz. Que eu posso te entregar o livro? Claro. Falta uma coisa só. Mano, o meu também só falta uma. O meu é o creeper. Explodido. Explodido também. Explodido também. Caraca, é o mais difícil, cara. Pois é, eu não tô encontrando um creeper, cara. Cara, eu não tô encontrando nada. Então faz o seguinte. Eu vou tentar ajudar você de uma maneira. Porém, vai ser de um jogo. Oh, legal, legal. Vai ser pedra, papel ou tesoura. Quem ganhar, vai tá ganhando, porque só falta vocês dois. E vai continuar nos desafios. Quem perder, vai ser o eliminado. Pedra, papel, tesoura. Deu? Quem que vocês acham que foi o eliminado? Ai, velho. Paulinho, errou. Foi. Você continua. Nossa. Você continua. Ah, não acredito. Não acredito. E pra esse segundo desafio, todos vocês ficarão no criativo. E o último que morrer, perde. Ah, velho, é só se jogar aqui, pô. Tô de boa. Vai, se joga lá então. Vamos ver se você consegue. Só com um pequeno detalhe. Eu baixei um mod que é impossível de morrer. Tá, cara. Então, pelo que ele falou, a gente pode pegar um monte de item no criativo, velho. Vamos ver se o negócio é bom mesmo, velho. Com lava. Eu tomei um dano ali, mas eu não tô mais tomando, velho. Eu fiquei com capacete que me cura, mano. E se eu ficar debaixo d'água? Será que dá em alguma coisa? Tá, mas... Eu consigo ficar debaixo da... É... Não, não dá pra ficar debaixo d'água. É só eu pegar aqui um Creeper, spawnar vários deles aqui e colocar no sobrevivente. Cadê o Creeper? A gente vai tentar morrer primeiramente sufocado, moleque. Aqui, ó. Pou, pou e pou. Oxi. Então, acho que eu vou ter que pegar os mobs aqui pra ver se eles conseguem me matar, né, velho. Vou colocar todos eles ao mesmo tempo. Creeper. Não sei o quê. Spode mim. Meu Deus do céu, o Creeper tá peidando, velho. Não spode mim. Paulinho, o que você tá tentando fazer, cara? Eu tava tentando testar se dava pra morrer com lá, entendeu? Cara, você não entendeu que é impossível de morrer com esse mod? Eu já tentei, não funciona, olha isso. Eu ganhei aqui, ó. Coração. Tá, eles conseguiam... Eles tão conseguindo me dar tapa. Eles tão conseguindo me dar tapa. Tá, então eu acho que o Roglin pode ser o caminho, velho. Eu posso ficar com tanto Roglin que vai pro cá e eu consigo morrer, velho. Vou ficar aqui embaixo da árvore e eu vou espalhar a Roglin. É isso. Tá, eu tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Eu morri. Senhorita morte, eu já consegui morrer. Como que você conseguiu morrer, Roglin? E de um jeito que eu nem sabia. Eu só spawnei um monte de Roglin. Eles ficavam me batendo, velho, antes de ele morrer. Ok, eu estou com raiva desse mod que você colocou aqui dentro, tá? Ai, ai, já tentou de que maneiras? Eu já tentei com lava, já tentei com TNT, já tentei com script, esqueleto, tudo que tinha, cara. Não tomou nenhum daninho, né? Nada, nada de dano. Tem um item que você pode acabar se aproveitando dele. É um item que é feito de madeira e ele é utilizado na água. Agora é com você, Levi. Te adoro, não. O que é isso? Não, eu gosto de você. Você é uma pessoa boa. Além de tudo. Obrigado, Namote. Na minha mente, era com fogo que a gente morria. Pelo que eu sei, é só a gente vir aqui pro Nether. Tem que ser com a chama azul. A gente tem que ir com muito cuidado. Tá bom. Eu vou conseguir também. Aí, consegui. Talvez o jogo vai confundir isso com o chão. Dá dano, dá dano, dá dano. No meio do coração. Um, dois, três e... Fui. Conseguimos. Conseguimos. Você tá sendo um pouco inteligente, viu? Conseguiu. Levi, lamento em te informar. Você ainda não conseguiu. Não, eu já consegui. Já conseguiu. Já conseguiu? Já. Conseguiu mesmo? Não tá mentindo? Já. Levi, Levi. Eu já consegui. Várias vezes eu já consegui. Tô só aqui, só brincando. E acho que eu já sei o que é o próximo eliminado. Mas não era o primeiro a morrer que perdi? Como é que... Não, 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 não. Tchau. Até a próxima. E nesse terceiro desafio, vai ter um show de talentos. Vocês vão ter que fazer a morte mais inusitada que vocês conseguirem. A pior morte vai estar perdendo. Vocês têm cinco minutos e já tá valendo. Podem ir. Valeu. Lembra que cada um tem a sua própria cabine, hein? Não esqueça. Ok, vamos lá, gente. Eu pensei em uma coisa aqui. Eu não sei se vai dar certo, né? Eu acho que eu nunca vi ninguém morrendo pra um baiacu. Só que eu não sei se funciona, né? Então, calma aí. E se eu exponar aqui, ó? Vários e vários baiacus aqui, mano? Será que pode ser que dê certo? Eu não sei se pode dar certo, mano. Envenenamento! Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Eles estão todos... Deu certo. Já fiz a minha estratégia, moleque. Eu tava pensando em juntar várias mortes em um só lugar. Eu vou fazer meio que uma queda, ó. E aqui eu vou pôr lava. Embaixo vai ter fogo. Então vai ter um monte de coisa junto. Eu vou pôr o fogo bem aqui, ó. A pessoa vai tá aqui. Vai cair na lava. Tá vendo esse sistema de redstone aqui? Eu irei fazer um sistema de morte lenta. E agora a gente pega um bloco de magma e coloca na ponta dele. E basicamente a pessoa vai abrir aqui. Ficar aqui. E pega isso aqui. Não dá dano. Tá, a gente vai ter que arrumar isso. Uma que eu pensei é com os villagers, mano. Que eu posso dar pra eles uma armadura que tem encantamento thorns. Encanto ela com thorns, que é espinhos, né? Gão pro villager. Excelente. Cara, assim, eu acho que essa aqui é a minha estratégia, entendeu? Eu acho que eu nunca vi ninguém morrendo por um baiacu, entendeu? Então essa é a minha estratégia. Você vai fazer apenas isso? Então, é o que eu tenho em mente aqui, velho. Por quê? Tipo, é pra fazer mais de uma? Meu Deus. Então você pode pensar em misturar algumas ideias, não é mesmo? Eu acho que seria mais interessante. Tudo certo. Vou ver se eu consigo pensar em alguma coisa aqui, então. Olá, dona morte. O que você tá aprontando? Vou fazer... Ó, ó. Nossa. Bela ideia. Bela ideia. Gostei. Passa aqui, passa aqui. Nossa. Essa ficou legal. Essa ideia ficou legal. Gostei. Eu tô tentando fazer um sistema de morte lenta também. Aos poucos você vai sofrendo dano desse magma block. Será que essa mensagem aparece pro armor stand também, velho? Eu quero fazer esse teste, mano. Porque eu também tô mudando se eu hitar um armor stand que tem essa armadura, né, velho? Como você pode ver. Não, apareceu só que eu fui squishy de chumante por enquanto, velho. Não, focaria. Pra dar mais dano ainda, eu vou tentar colocar baia cu aqui. Senhores, o tempo acabou. A gente começa aqui em cima com a cabeça da dona morte, né, pra representar a morte. Ô cara, velho. E eu juntei várias mortes ao mesmo tempo. Você passa por fogo, passa pela lava, toma um raio na cabeça e ainda ganha flechada. Ah, é? Meu Deus. Quero ver, quero ver, quero ver. Vai lá. Vai lá, faz o teste, faz o teste. Nossa senhora. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ir. Nossa. É, essa máquina aqui me fez, deixou, deixou vivo, velho. Deixou você vivo? Como assim? É, eu morri pro fogo depois, passa tudo bem. Eu achei interessante, várias maneiras de morrer, porém, será que tem alguma melhor? Então vamos aqui pra próxima, que é essa aqui azul, que é do, do primata. Hot primata. É, do hot primata. Irei explicar o meu sistema. É um sistema de morte de fogo que ao mesmo tempo é lenta, é rápida. Não entendi esse final. Não, eu encroche-te. Nossa senhora. Tá, e o que que acontece? Um esqueleto tá te atirando flechas que pegam fogo, cara. É isso? É isso. E também tem esse negócio aqui bem legal. E isso aqui faz o que? Isso aí vai... Não, acredito que não, hein? É só um esqueleto atirando flechas, a Dona Morte. Olha lá. Nossa senhora. Ele deu um pouquinho a Dona Morte, ele tá roubando. Hot primata. Hot primata, que isso. Vamos para o próximo, então. Eu não achei tão interessante. É, vamos pro aqui do Problems agora. No Minecraft existe uma coisa chamada limite de entidade, não existe? Se a gente passar do limite, a gente morre. Não sei se vocês sabem disso. Então se eu botar aqui trezentas vacas e pular lá dentro, eu começo a morrer. Eu começo a morrer, como você pode ver, olha lá. Eu equipei esse armostand aqui com torres, certo? Certo. Se você pular lá no meio da vaca e no meio disso bater no armostand, você vai pegar uma mensagem de morte que não existe no Minecraft. Isso não existe porque eu inventei agora, né? E é que você foi esmagado pelo armostand. Todos habilitem o chat. Eu quero ver se alguém já tinha visto isso aqui, velho. Agora sim. Eu fui esmagado pelo armostand. Tá, vamos para o próximo, então, que eu acho que é do Paulinho. Olha só, gente. O meu aqui é um pouquinho mais simples, mas é uma morte que eu, pelo menos, nunca vi ninguém morrendo, assim, no Minecraft normalmente, né? Que é para vários peixes de uma vez só, entendeu? E, ó, toma. Vamos ver se vai funcionar. É, foi devagar, hein? Eu achei bem ruim. Bom, para começar, tem duas que eu gostei muito, muito mesmo, que foi do Problems. Opa. Também de você, meu querido, amiguinho azul. Muito obrigado, muito obrigado. Vocês passaram. E agora? Eu acho que esqueleto é bem mais legal que o Baiacu. Mas é bem mais fácil de acontecer, hein? Rod, você está dentro. Yes! Paulo, mano. A partir de agora, vocês estão com 10 mil corações. Como sempre, o objetivo de vocês é morrer. Vocês podem usar criativo, mas não podem usar comandos. Já estou saindo daqui, tchau. Tá, tá, tá. Então, criativo, eu posso pegar um monte de coisa para me dar dano, velho. Eu não sei se Creepers é a melhor forma, mano. Mas eu posso só spawnar um monte de Creepers aqui, velho. Só que olha aquilo, mano. Minha ajuda não desce, velho. Eu tomo muito coração, cara. Eu tenho que pegar algo que dá mais dano no Minecraft, velho. Talvez um Wither, mano. Um Wither é interessante. Talvez, mano. Eu posso ficar, tipo assim, numa bacia de lava, cara. Meu Deus, vocês estão guardando aqui. Não, o Wither está quebrando minha lava. Eu vou pegar um monte de lobo e vou colocar em um só lugar. Eu acho que dá bom. E eu vou colocar um monte de lobo aqui. Tá bom, enquanto eu penso em alguma outra solução... Wither? Como assim os caras estão no Wither? Ih, eu vou bater um cachorro. Meu Deus, vou pular aqui dentro. Olha isso! Tá, eu não sei se está ajudando muito, né, mas eu vou ficar aqui parado. Então eu vou ficar me explodindo. Será que isso vai funcionar, velho? É que a minha vida não está caindo, mano. É, é, tá. Eu acho que deu meio errado, viu? É, o Wither matou todos os cachorros. Tá, cara, esse método aqui eu não sei se tá dando certo, velho. Eu tenho que pensar em outro, mano. O que que tá acontecendo aqui? Eu também não sei, cara. Mas não tá descendo os corações, mano. É muito difícil. Eu tô caindo. E vai demorar mais uma eternidade. Tá caindo, tá caindo. É... Ah, tá zoando. Meu Deus do céu, nem sei mais onde é que eu tô, velho. Me matem, volta um pouquinho. Por favor. Isso! Só mais um tapa, pelo amor de Deus. Me matem. Mais um. Morri. Tá quase, mano. Tá quase. Só mais duas carreiras. Consegui. E pra esse último desafio, pra gente ver quem vai ser o vencedor, simplesmente eu chamei dois anjos, um pra cada um. O objetivo dos anjos vai ser salvar vocês. O primeiro a morrer vai tá ganhando. Desculpa, mas você não vai morrer. Deixa eu morrer, cara. Ah, não, ah, não. E aí, galera, como é que cês tão? Como é que cês tão, galera? Me ajuda aí. Nadando, eu tenho que curar, eu tenho que curar, eu tenho que matar, mata você. Ela juntou tudo, velho. Ela juntou tudo, velho. Ela juntou tudo. Mota ele, não, abelha. Tá, 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 tá. Não, jovem, não, jovem. Não, não pode, não pode. Não, não pode. Yes! Então é isso. Tchau. Você encontrou os três problemas escondidos? Não, eles estavam nesses lugares.